Olá pessoal, hoje nós vamos calibrar a almofada da Delamede, modelo Ercel perfil alto. Então, ela é uma almofada com perfil alto, com células de ar interconectadas e ela possui duas entradas de ar, que você pode usar lateralmente ou ântero posterior. Um bico para trás, na frente e um bico para trás. Então, é uma dica e uma forma bem simples de calibrar e bastante eficiente. Você vira a válvula no sentido anterihorário, conecta a válvula e vai superinflar essa metade da almofada. Olha só, ela começa a ficar mais alta, tá vendo? Ela tá mais alta do que a outra metade e você solta. Deixa esse excesso de ar vazar, vai sair todo fora. Não faz pressão sobre a almofada. A almofada vai baixar e vai parar de chiar aqui no bico. Significa que a pressão atmosférica interna e a externa ficam muito próximas. Então, quando parou de descer, parou de chiar, você fecha no sentido horário. Vamos para o outro lado. O mesmo procedimento. Abre a válvula no sentido anti-horário, conecta a bomba e vai superinflar. Observem que esse lado tá mais alto do que o outro. Já foi colocado o ar. Então, tá muito alto. Eu desconecto também e deixo o excesso de ar sair sozinho. Não faço pressão sobre a almofada e deixo o excesso de ar sair. Então, vai parar de descer e vai parar de chiar essa válvula. São alguns segundos. Parou de descer, parou de chiar, fecho a válvula sentido horário. Quando eu calibro dessa forma, coloco o ar dessa forma dentro da almofada, sempre fica muito próximo do ideal. Mas é muito importante que sempre cheque pra ver se é a quantidade de ar suficiente. E qual é a quantidade de ar suficiente? O conceito da almofada é que o paciente fique levemente submerso dentro da almofada. Mas ele precisa estar flutuando, principalmente nas regiões mais críticas. Essa aqui é uma pélvis. Então, os isquios e o cóccix são pontos importantes e eles que afundam primeiro na postura sentada. Então, quando o paciente está sentado, ele precisa estar flutuando nessa região. Então, você pode observar com ele sentado, elevando a coxa e colocando a mão embaixo. Então, se fosse uma vista lateral, olha só a pélvis do isquio. Imagina, aqui seria mais centralizado, mas só pra poder visualizar. Tem que ter esse espaço de ar, o tanto de entrar os dedos aqui de flutuação. Por quê? Precisa estar levemente submerso dentro da almofada, mas flutuando. Essas pontas, essas áreas mais críticas, não podem encostar na base, porque isso vai gerar pico de pressão. As células ficam mais macias pra poder imergir dentro da almofada. Então, isso não é pouco ar. É diferente quando eu faço uma pressão nesse sentido e quando eu tenho um peso por um todo apoiado sobre a almofada. Essa é uma forma muito simples de calibrar, mas nunca esqueçam que é muito importante que cheque depois e realmente está flutuando nessa parte posterior e todos os dias observar se tem ar na almofada. Esse ar vai durar por algum tempo, pode ser até meses, mas é muito importante que se cheque, ok? Espero ter ajudado. Tchau.